Agora eu vou te dar uma dica sobre o HDRI daquela outra imagem que você fez, que ficou muito legal, gostei demais. Só que ele estragou um pouco a sua imagem, que ele colocou essas bolinhas brancas aqui, ó. Sua imagem ficou muito boa, tinha tudo para ficar, sim, super impressionante, mas ficou com essas bolinhas de luz. Então, para você deixar ela mais top ainda, é muito simples. Você só tem que trocar o HDRI por algum desse site aqui, que é o HDRI Skys. Ou você pode usar um desses HDRIs que eu estou te passando aqui. Deixa eu mostrar aqui para você. Esse aqui é o arquivo do Everelto, um amigo nosso também do curso aí, que está estudando com a gente. Aconteceu o mesmo problema com ele. Deixa eu mandar um render para você ver. Olha essas bolinhas aqui de luz estouradas, como estragou o projeto, ó. Aqui, aqui, aqui. E não sempre, mas a maioria das vezes, quando acontece isso daqui, é porque o céu, o HDRI do céu, é de baixa qualidade. Então, por isso, eu aconselho você baixar naquele site que eu te mostrei, que nenhum deles vai acontecer isso daqui. Eu vou mostrar para você como, trocando, você já corrige isso daqui. Venho aqui, ó, na barrinha Environment. Venho aqui, ó, nesse quadradinho. E aí, você pode vir aqui no menu Sanduíche e colocar um novo bitmap, se você quiser. Ou, como você já colocou aqui, né, como ele já colocou também, você pode só substituir o arquivo de HDR vindo nesse file, nesse quadradinho que a gente tem aqui na frente, ó, Open File. Vai lá na pastinha que eu vou passar para você. Escolhe qualquer um deles aí que você queira, para testar e tudo mais. Pronto. O que a gente fez foi substituir o HDR que tinha, daquele céu, por um mais legal aqui. Lembra sempre de ver aqui no VW se está no Environment e Spherical. E aí, vamos testar um render aí para ver como é que fica. E olha lá a diferença quando a gente usa um HDR de boa qualidade. Você não vê mais nenhuma daquelas bolinhas. Basicamente isso, é só você trocar o HDR e fazer uma nova renderização com tudo que você já fez, a cena que você já fez, o ângulo, os materiais. Você não precisa trocar nada. Aqui com o HDR novo e aqui com o HDR que ele usou, que é de baixa qualidade. Então, olha. A imagem limpinha, sem nenhuma bolinha de luz, ó. Tudo perfeitinho. E quando você traz para cá, olha como estraga, ó. Então, isso é só para mostrar para você que é bem simples de corrigir. E segue essas dicas aí que seus projetos, suas imagens vão ficar cada vez mais bonitas.